Você não acha que você está muito fervido, não, seu Bruno Ponce? É o lugar do clima, acho que eu gosto desse, não posso pegar um pouquinho desse. Você gosta de microfone do cabeção, né? Vem aqui pro seu lado aqui, deixa eu ver aqui. Deu uma volta pra gente ver. Meu filho, você está parecendo uma zebra, né? Tem que ser, né? Cuidado com o leão, viu? Pode virar diabo. Escuta, muitas cantadas no direct? Algumas, principalmente quando eu participo aqui. Pois é, meu filho, né? Você viu o convidado? Deu uma olhada ali nele, já... É, vai lá, fala assim, oi, qual é o seu nome? Vai lá, vai lá, vai lá, se apresente. Tudo bem? Qual é o seu nome? Kaique e você? Bruno. O que que está acontecendo aqui, ó, diretor? Vocês não ensaiaram o cumprimento, não? Não. Ele é Kaique. E você é Bruno. Sim. Vem cá, Kaique. Você veio nesse programa. Você sabe que esse programa é de baixaria, não sabe? É. Aqui o povo tira roupa. Sim, sim. E você já fez essas coisas de conteúdo, 18+,? Já, já. Eu gravo conteúdo, já faz um bom tempo. Você grava conteúdo? Sim. E veio mostrar aqui também? É, aqui, em qualquer outro lugar. Me chamando, antes de mandar, eu estou tirando a roupa. É, pois, a... Você é, né? Cada um no seu lugar, porque a partir de agora, senhoras e senhores, vai começar a Hora do Biscoito. A partir de agora, eu e o Bruno estamos recebendo aqui o nosso gato Kaique, que veio brincar da Hora do Biscoito. Gato, bem-vindo. Obrigado. E você é de onde? Eu sou baiano, mas eu moro aqui em São Paulo, na Zona Norte. Você saiu da Bahia, por quê? Para tentar vir de São Paulo, alguém correu com você de lá? Eu vim foragido. Ou, quer dizer, eu vim... Eu vim estudar. Estudar. E aí, acabei ficando e... E formou-se? Sim. Eu sou formado em gastronomia. E eu sou em pintologia, tá? O meu amigo Bruno Ponce é em bundologia. Dá uma volta, meu filho, para a gente ver, 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 ver. Aí, ó. Tá certo, né? Brasil, viu? Você arrumou esse emprego de garoto no painel, assistente? Tô tentando uma vaga. Não, velho. Eu não pedi, eu só implorei, mas vai dar certo. Você tem grandes tributos. Vale mostrar os tributos para o Brasil, vai? Olha aí, gente, que assistente, ó. Veja só. Uma volta na caçarela, né? Vou falar na meia aqui, rapidinho. Amarre tudo, arrume a meia. Arrume o cadarço. Esse Brasil tem jeito, dá para ver, né? É isso aí. Gato, a sua missão vai ser encontrar três figurinhas do biscoito. Você já ganhou uma grana pela participação da produção. Se você achar os três biscoitos, você dobra essa grana. Vamos acertar. Ou seja, se você não acertar, vai no Girapas sozinho. Se você acertar, vai com a acompanhante no Girapas. Porque o prêmio desse programa, puta que... Vamos para o jogo. Bora. Vamos lá. Você vai ter... Eu estou... 10 chances é muita coisa, tá, diretor? Vou dar 7 chances agora. Fiquei nervosa. 7 chances no painel. Tá. Se você achar os desafios, nós deixa para o final. Que é para ver se você ganha nova chance no painel. Se cumprir o desafio. Primeiro número. 7. Painel. Aí você vai para lá. Olha para o 7. E vira. Você é garoto do painel novo, né? Sim. Ah, é. Tony Vini fica faltando. Guilherme, o Nil, o Hussein. Agora chegou o novo assistente, né? Pois é. Eu vou ficar. Falo ter certeza, né? Vai ficar, né? Comece a votar. A panique é de cash. Meu filho, se depender do glúteo, você já está fixo aqui, viu? Então tá bom. Serviço garantido, né? É. Depender para quem libera, né? Painel. Que job é que tem no 7? Certeza. Certeza. Vamos lá. Rodou. Ó. Primeiro biscoito. Cada biscoito que sai, uma peça de roupa vai embora. A camiseta se foi. É. É. É delícia, né? É delícia. É. 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 Por que que você riu quando eu falei Ibirapuera bananal? Você já foi nesse bananal? Já me falaram que existe um bananal lá no Ibirapuera. É. E você não teve... Um amigo me falou uma vez que... Enfim. Ele falou. Fiquei sabendo, né? E você, quantos anos? Tenho 28. É. E aí você mora aqui em São Paulo com o que? Deixa eu guardar pra você. Eu moro sozinho. Delicadeza, né? Moro sozinho com o meu filho. Cachorro. Você tem um cachorrinho, um pet. Qual é o nome dele? Taz. Taz? Por que? Ele come tudo na casa? Devora? É que quando ele era criança, ele era um demônio. Era? Hoje ele tá mais... Virou viado, ficou bem. É, né? Um diabo, né? Deixa eu ver a mão se tá casado, tá solteiro. Solteiro, graças a Deus. Você já bateu alguma laje? Não, só por... Só? Já, por laje também. Por laje também. Inclusive, por laje. Foi? Onde foi o lugar mais inusitado que você já copulou com alguém? Ai, atrás da igrejinha, em Trancoso. E se o padre pegasse? Não, só peguei chato, mas... Não, era o padre não, né? Não, vai ser o padre, né? Ah, também, já teve, mas aí foi... Você já atendeu o padre? Já. De verdade ou é balela isso? Não, de verdade, de verdade. Mas e o padre? Ele te perdoou depois que você confessou os pecados? Não, ele pagou direitinho. Foi? Não, o que ele tem que pagar é você. Ele só ouve os seus pecados, né? Pois é, né? Bem-vindo, tá? Obrigado. Seu signo mesmo? Sou virginiano. Virgem? Pelo menos no signo, né? Já saiu com rapazes mesmo? Rapazes, garota, meio termo. É, tá bom. É, você tem um tipo, a produção anda convidando os meninos assim, uns meninos assim, mais do dia a dia, que passeia, vai no shopping, né? Você não é gogoboy, só foi e é ator pornô. Ator pornô e boy interativo em algumas casas. Bom interativo é o quê? Pra quem ligou o negócio agora. Na verdade, eu interajo com os clientes da casa. Interage é o quê? Jogar o membro peniano pela boca dentro? É, você faz o Natal e comida a família, ele vai lá interagir. Interagir. E ele perde dias um, tem cartão do outro, avagar conta. É um negócio bem familiar. É. Ao invés de Papai Noel, vai ter o Lais, pode sentar em cima do colo e falar ro-ro-ro-ro. E dá pra sentar? É só pegar o sal. Vamos continuar esse jogo. Vocês estão muito saídinhas, viu? Nesse espírito de Natal. Meu filho, que sunga bonita que a gente deu. Patrocinador oficial. Patrocinador, continue dando pra ele, viu? Pra que ele continue dando pra gente aqui, é o privilégio de ter essa visão. É isso aí, eu quero você garantir. Então tem coisa boa, né? Bruno Ponce, né? Meu sexy symbol de cravinhos, agora está em São Paulo, né? Sim. Gravando em Guarulhos. Tchabo, inferno, satanás. Bora pro jogo, número? Treze. Painel, o que é que tem aí no treze? Rodou, vamos lá. Ai, ai. Olha aí, tá escrito seja membro, não é um biscoito, tá? Seja membro em breve quando abrir o Clube dos Canais aqui. Por enquanto, você pode deixar um valeu pro canal, se você tá gostando. Bora lá. Número? Vinte e um. Centímetros. Eu aguento. Aqui é vinte e três. Vem cá você, vem cá. Vem cá. Você sabe que tem gente que mete pra ganhar voto, né? Sim. É os vereadores dos bairros, das cidades. Você sentiu verdade nas palavras dele? Olha, a única nota que eu tenho pra ele é dó. Tá com seu medo. É que eu gosto desse, me encanta, sabe? Tá. Fica mais perto também, posso? Claro, e bem da boca no microfone. Não, a única nota que eu tenho pra ele é dó. Não sei se eu cheguei os meus três, não. É, né? Desculpa, eu tô descendo a mão. Não, tudo bem. Tá. Vá pro seu lugar, antes que eu seja multado por assédio. Não pode. Multada, eu sou mulher. Bebê. Sim. Saindo dos seus vinte e três e indo para o painel, qual é o número? Onze. Um atrás do outro, né? Ele não tinha falado de novo. Ué? Sim. Ah, é? Ele falou 21? Falou outra hora. E pra que você tá tão discretamente me avisando? Falou assim, eu sou alesada. Ele escolheu 21. Vire, meu filho, 21 primeiro, vá. Deixa eu ver o que tem aí, 21. Ó, biscoito. Lá se vai mais uma peça. Vai lá, meu filho. E aí, você vai mais uma peça. Pode tirar, viu? Música Tudo que engana esse Brasil, esse povo não se salva Você viu, eu tiro o tênis que eu vou oferecendo o pé pro povo Tudo que tem pé eu gosto Pé, peitoral, panturrilha, pescoço Bora, seguindo o jogo Número? Número 11 Painel 11 O que é que tem aí? Bomba! Que coisa Por enquanto ele já pediu uma, duas, três, quatro chances Quatro vezes Vamos lá, ainda tem três chances Onde é que está o biscoito? O biscoito já foi Tem mais? Tem, meu filho Lembra do começo? Tem que achar três Vai, vai, bebê Eu acho que está no nove Nove Vocês, vem cá Você está sendo um pouco ácido com o convidado? Não, não Eu senti um acidente Não, é que a gente tem que ser um pouco mais rígido Assim que senão não vira bagunça Você gostou do meu perfume? Estou amando É Jequiti, né? Olha aqui Nossa, é Jequiti É hora que eu desmaio, né? Ei, depois que você veio morar em São Paulo, já copulou com alguém? Ainda não Está procurando ainda? Está procurando Você está procurando um príncipe ou uma princesa? Nem sei mais se eu estou procurando Porque eu até perdi o interesse, a vontade É O povo daqui é muito difícil É Quando você mora longe, todo mundo quer Quando você está aqui, ninguém quer Você sabe que o seu vídeo lá no Proibidão da Exe está sendo bem repercutido, né? Olha, é bom saber O povo está vendo a sua performance lá na ducha Foi ótimo aquela performance Você toma banho em casa daquele jeito? Tom, você acredita? Eu coloco minha música e faço a cena ali É? Então, vamos lá Alguns seguidores até sabem já, porque eu mando direto, viu gente? Quem me adicionar, mandar bom dia, se eu estiver no dia animado, eu já mando foto, bom dia, assim vai É? Nossa, então você já já vai ser o príncipe dos nudes, né? Estou quase lá, viu? Se não foi eu já Volte para o painel devagar para a gente ver o sucesso De frente, de costas Meu filho, você 360 graus Gato, desculpe, eu estava ali conversando uns negócios com o meu assistente de pau Tranquilo Número do painel Número 9 Pai Mel Vamos lá Virou Bomba Bomba Para dançar isso aqui Eu posso só tirar uma dúvida? Pode Essas bombas, depois eu bombo nele, depois? Como que é? Dá, dá as bombadas, os bastidores Você leva a bombada É, é Entendi, é só para saber É você que vai dar no convidado, ele está levando as bombas, né? Boa Espero que saia mais, então É Já tem duas bombadas garantidas Atenção, porque agora ele vai escolher mais um número K e K Número de 15 De 15 O que é que tem no de 15? 15 é meu aniversário, de 15 agora, inclusive É Mentira Se você pode, deixa eu ver, peraí Está muito atrás do outro Pode 16 16 Vira Um joinha para você Está ótimo, dá um like no Instagram É, dá um like aí, deixa um joinha Povo brasileiro, vamos para o próximo número, vai bebê Número 5 Painel, o que é que tem no 5? Olha lá Inscreva-se Inscreva-se Quantas vezes ele já virou aí? Conta aí, conta aí Vai, meu filho Um Dois Não, meu filho, aí de perto você não consegue ver Você tem que contar daqui, ó Aí você vê o painel inteiro Tá Conte agora, vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Acabou as chances dele? Acabou, senhor Vamos dar mais um? Não Vem para cá Só mais uma chance Bom, ele não ganha mais uma chance Usou o E7 que tinha direito E a regra do programa é Perde a peça de roupa sem direito à batalha E vai levar duas bombadas Leva o prêmio pela participação E essa coroa fica para você Inscreva-se nesse programa Vá no direct Lá do Instagram Ex-presidenta E fale Eu quero tentar essa coroa Venha para cá Porque a regra também pede que eu passe O seu arroba Está aí, gente O arroba do nosso gato Para você Seguir ele lá Vai lá Segue aí que eu mando nudes também Está igual a ele Nossa A gente está fazendo tudo assim Fica aí que você vai agora Mandar essa bermuda Pásco Cucuia Vamos ver você pagar o castigo Como a derrota Vamos lá Mas vamos ficando por aqui Deixe o seu joinha No vídeo Comenta o que você achou E é claro Vai lá seguir o meu gatinho Bruno Ponce Que está aí O arroba aparecendo na tela Vai lá no Instagram Desse bebê Lindo, maravilhoso, né? Olha aí, gente E eu volto No próximo episódio O nosso gato Kaique Vai estar no Proibidão Da ex.com Numa performance De tirar o fôlego Tchau, pessoal E aí 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 E aí